Eu sempre estou aqui pelos inocentes. Por mais que algumas pessoas, alguns deputados, senadores, não concordam, acho que colocam todo mundo me embalar e eu não acredito nisso, eu queria fazer outra pergunta para o senhor, que o senhor é do exército, o senhor é um general, o senhor pode ir para a guerra, numa situação daquela que o senhor viu ali. O senhor viu vândalos que teve, eu estou aqui também para falar que teve, manifestantes que quebraram, que fizeram palhaçada e vai pagar por isso, já está pagando. Agora, o senhor não concorda também que teve pessoas que não teriam vontade, interesse nenhum de fazer nada, a não ser manifestar? Ali naquela, nas cenas que aparecem, eu só vi pessoas depedrando. Ah, que o senhor viu. É que eu vi. Sim. Então, eu queria falar uma coisa, que esse que ele falou, que entrou, que fez vândalo, inclusive o AES, agora acabou de ser julgado com 17 anos de prisão. Aí eu queria falar para a população brasileira, para eles entenderem, 17 anos de prisão e vai pagar por isso. Eu aprendi que certo é certo, errado é errado. Agora, esse que invadiu, esse AES que teve aqui nos três poderes, invadiu e falou, foi inconsequente, os três poderes também, gente, eu vou falar de atual, não, de passado. Esses políticos, os três poderes, que foram representantes do povo, que entraram aqui para defender o povo também, fizeram corrupção. Esses que fizeram corrupção, no passado, no presente, ou quem sabe no futuro, pegou 17 anos de prisão. Hoje até a Lava Jato, hoje virou o malvadão da história aqui. A Lava Jato hoje está tudo errado. A Lava Jato mostrou a maior corrupção desse país aqui e hoje não é nó, a Lava Jato está errada, é o malvadão da história. Então, o que eu queria falar para esse país aqui, para a população brasileira, que é assim que funciona esse país aqui. Tem ex-governador aí que pegou mais de 400 anos de prisão e precisava ressuscitar umas cinco vezes para poder pagar a pena dele. Ele já está solto. Ele já está solto. Aqui, a pena para a política que rouba, que põe dinheiro na cueca, ele pode continuar sem candidato. Inclusive, candidato a presidente e ganha a eleição. Aqui é assim. Ladrão vira herói. Ladrão vira herói. Ele está errado a essa. Tem que pagar por 17 anos, que seja, ou que seja 10, que sim. Aí eu falo a esse pessoal que acabou com esse país aqui, que destruiu esse país aqui. Esses mesmos que defendem, que representam os três poderes. No passado, no presente, no futuro. O que foi feito com esse pessoal, que acabou com esse país aqui, que destruiu esse país aqui, que roubou? O que foi feito com eles? A quantidade de ex-política, que é a política atual aí, o prêmio deles é continuar sendo candidato. Não tem pena, não tem justiça para eles. Não tem nada para eles. E a gente fala que a gente está errado, a gente é sensacionalista. A pena para esses caras que roubam dinheiro público, deveria ser pena de morte. Golpe? Eu sou contra golpe. Mas se para a campanha de eleição e falar que vai defender o povo, que é do povo, e rouba dinheiro do povo, isso também não é golpe. Não, gente? Tomar dinheiro da saúde também não é golpe. Não roubar dinheiro da saúde? Muita gente morre numa fila de um SUS esperando a cirurgia. Muita gente morre por falta de educação, que rouba dinheiro da educação. Muita gente morre numa estrada cheia de buracos, porque rouba dinheiro da infraestrutura. É um monte de coisa superfaturada. É a tal da Condevaspa, que está todo mundo falando aí. Corrupção mata. E a corrupção no país aqui para político, a maior pena, não tem pena não. Não tem pena nenhuma para eles. Sabe o que é que tem para o lixo que rouba do país? Poder ser candidato. Poder ser eleito novamente. Poder ser presidente da República. Então que o Aécio ou outros que fizeram a palhaçada que fizeram aqui, que quebraram, que fizeram o que devia ter feito, que pague por isso. Mas que a gente comece agora, os representantes do povo, aí eu falo para todas as vossas excelências, começar a mudar essas leis também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho